Minha mãe é pernambucana, eu sou carioca da Gema, nasci na Tijuca, no Hospital Central de Aeronáutica. Minha mãe não sabia, estava grávida, no terceiro mês, ela tomou uma medicação e teve um choque anafilático. E esse choque anafilático, ela entrou em surto psicótico, e aí em surto psicótico, ela foi socorrida, na época, por doutor Eiras, e o tratamento da época era eletrochoque, ela foi eletrocutada. Então, no terceiro mês de gravidez, ela sofreu choque anafilático, surto psicótico e foi eletrocutada, estava nascendo o Homem-Aranha. Porque aí, não, não, vai ficar melhor. Aí no sexto mês, ela cai de uma escadaria e sai rolando, só para ficar legal. Aí no nono mês, eu nasci de fósseps, violência obstétrica, porque tinham tentado me matar algumas vezes dentro do ultramaterno, e aí eu venho para fora. Quando eu venho para fora, eu sofro 12 cirurgias, 12 cirurgias do lado de fora, eu fiquei em cima da cama dos 13 aos 14 anos, com o fêmur esquerdo, com 70 anos de idade. Eu fazia judô e apareceu uma doença, que é a epiciliose do fêmur, que gastou a cabeça femoral. E eu, na época, fui a primeira cirurgia da América Latina, com uma técnica alemã, a gente estava brincando com a Alemanha antes, uma técnica alemã, onde um coronel de aeronáutica disse que eu ficaria aleijado. E aí eu disse que ele não pôde dizer isso, era um coronel fu, e aí eu com 13 anos peitei um coronel fu. E aí eu falei, o senhor não pode dizer isso, isso é a fim do meu pai. Tu imagina a situação, o clima que rolou. Aí o cara parou e falou, você está certo, eu vou te dar 1% de chance de voltar a andar. Eu falei, então agora eu estou no jogo, Deus vai fazer a parte dele, o senhor vai fazer a sua, e eu vou fazer a minha. E a minha cirurgia foi filmada para estudo, porque esse cara tinha ido na Alemanha justamente fazer a formação, o treinamento nesse tipo de problema, que na época era uma doença rara, mas já estava aparecendo, e a Alemanha tinha uma técnica, e ele foi aprender essa bendita técnica, eu fui o primeiro cara a ser operado. Eles tiravam a lasca da bacia, botavam no fêmur, pegavam dois parafusos 30 centímetros, botavam por dentro, ficava seguro, você engessava toda a perna esquerda e metade da direita. E eu fiquei assim nove meses em cima de uma cama, nove meses em cima de uma cama. Então eu passei dos meus 14 para os 15 anos em cima da cama. E aí, com nove meses, eles retiraram os ferros, tiraram o gesso, e eu tive que andar dois meses cadeira de roda, um mês de moleta e começar uma fisioterapia. Nesse ínterim, eu acabo estudando, porque eu queria sair do Brasil, eu ia fazer engenharia nuclear fora do país, na época eu tinha 16 anos, aí meus pais queriam que eu ficasse no Brasil, eu acabei fazendo prova para a marinha, estava cotado para passar na cabeça de marinha na época, só que onde eu era muito bom, que era matemática, deu branco, eu só consegui fazer nove questões. E aí a minha vida na marinha, naquele instante, parou, meu pai me inscreveu para a aeronáutica, e eu não tinha me preparado para Guaratinguetá, fiz a prova e passei. Fui para dentro da Força Aérea, e lá na Força Aérea, para entrar, agora o coronel que me operou, o Brigadeiro Lauro, era o diretor de saúde, o cara que me operou. E ele teve que assinar minha entrada na Força Aérea, você imagina, né? E ele tinha dito, dois anos antes que eu estaria aleijado, dois anos à frente, eu estou entrando para a Força Aérea, ele me vê dentro da Força Aérea virando guerrilheiro, paraquedista, infantaria, essa é a minha formação, eu sou de pronto emprego, e aí eu entro para dentro desse momento em 1980, eu entro na aeronáutica dessa maneira, aí eu ia fazer engenharia elétrica, minha família queria que eu fizesse odonto para dar prosseguimento na Força Aérea, e eu acabei me inscrevendo no ato falho em psicologia, nunca tinha pensado de ser psicólogo. E aí fui para a psicologia, e quando eu chego em psicologia, me pergunto o que eu estava fazendo lá, e eu na época, eu era da inteligência da aeronáutica, policial de aeronáutica, treinando o primeiro grupo contra distúrbio da Força Aérea, tu imagina, dentro de uma faculdade que era tido de esquerda na época, que era a FAUP, São Cristóvão. Então foi um alvoroço enorme na faculdade, quando eu cheguei, porque aí me perguntaram quem eu era, e eu disse, na maior tranquilidade eu falei. E aí, a partir dali, começou uma caminhada muito interessante, porque, como aconteceu na infantaria, que eu não queria ser infante, eu queria ser controlador de tráfego aéreo, que eu estava há seis meses para me formar no IASIS na época, e aí os caras se reuniram lá, os psicólogos na época, porque disseram, olha, o teu perfil todo é de combate, cara. Você não pode ser controlador de tráfego aéreo, você vai se achar na tropa, né? E eu achei aquilo um absurdo, né? Porque eu tinha lido a Bíblia de capa a capa, eu não falava alto, não xingava, não fazia nada. Eu era magrinho, pesava 63 quilos, então era um cara muito tranquilo, muito cabeça boa, filósofo, poeta. Quer dizer, o que eu vou fazer na infantaria? Só a misericórdia, né? Só que aí quando eu entro na infantaria e eu vou para o acampamento, eu me torno um dos caras mais mortais que a força aérea já teve. Eu dominei aquilo de uma maneira absurda, eu dominei a floresta, dominei as armas, dominei as técnicas de combate, e os caras acertaram, os caras realmente acertaram que eu tinha feeling para a coisa, eu cheguei a comandar mil homens a viva voz, mil homens a viva voz, e a partir dali a minha vida começou a tomar um outro vulto, porque eu fui me envolvendo com a parte de instrutoria, treinamento, treinar pessoas, treinar. Eu já treinei mais de um milhão de pessoas no país. Então eu fui para a área de treinamento, desenvolvimento, a partir daí eu fui me inscrever para fazer a bendita faculdade, aí virei psicólogo, me inscrevi em psicologia, fui reclamar com o cara, o cara falou, não, você falou psicologia, na época do Seja Gran Rio, lembra? Seja Gran Rio, né? Aí era um atendente, não tinha hoje, como o pessoal faz no Enem, pela internet, e o cara, não, você falou psicologia. Eu falei, meu do céu, psicologia, eu nunca pensei em ser psicólogo, né? Aí cheguei em casa, foi um tumulto. Tu imagina explicar para todo mundo que eu tinha me inscrito em psicologia. A esposa não entendeu nada, meus pais não entenderam nada, todo mundo pensou, agora ele surtou mesmo, agora ele vai surtar de vez. Chego na faculdade de psicologia, com dois anos eu já tinha formação em terapia reichiana. Eu já era terapeuta de base reichiana, que é a base do meu trabalho, bioenergética, né? Eu comecei a entender o processo do fluxo, né? De informação, fluxo das emoções através do corpo, né? Eu faço leitura corporal, eu sou um dos poucos profissionais hoje do país que tem o domínio sobre essa técnica, né? A gente brinca que o templo foi invadido, eu sou um dos últimos jedis, né? Porque a gente faz uma leitura corporal violenta, né? Fiquem tranquilos que eu estou de óculos escuros. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Não estou vendo nada. Estou vendo nada. Eu vim aqui só para bater papo, não vim para ver nada. Pode falar. Leitura corporal. Mas aí a gente domina, né? A leitura corporal, né? Até o Alex Biljr, que eu te passei, um especialista nisso, meu filho, foi treinado para isso. Ele é fera, fera em leitura corporal. E aí o que acontece? Então, a gente, a partir da leitura corporal, isso me deu um diferencial na tropa e automaticamente também no meio civil. Aí eu venho para o meio civil, saio da tropa, venho para o meio civil, mergulhando na psicologia, na área clínica, na área de treinamento, desenvolvimento, na área de mentoria. Na área de mentoria, eu já recuperei, desenvolvi 360 empresas no país. Cheguei a administrar 60 empresas ao mesmo tempo, 2 mil pessoas. Eu administrava simultaneamente, né? E eu entendo que nada disso é meu, né? É Deus. Eu não tenho essa capacidade que eu apresento tecnicamente dentro dos ambientes, eu entendo isso como sendo realmente de Deus, Deus me poupou no ventre materno para passar por tudo que eu passei, aprender tudo que eu aprendi, né? Eu tenho a facilidade de chegar dentro das...